Pessoal, sejam bem-vindos ao canal WD Drones, eu sou William Mota e nesse vídeo vamos falar sobre a nova atualização que saiu para o T20P e para o T40, que realmente vale a pena fazer para quem tem algum desses dois drones, porque melhora e muito a questão da performance e dá alguns recursos ali bem, bem importantes. Bom, antes de falar sobre cada recurso, eu só quero frisar um detalhe importante aqui, pessoal. No material oficial da DJI, fala que o drone tem que estar na versão V01, que nem vocês estão vendo na tela do Note ali, V0100510, e o controle remoto na V01010837. Mas olhem lá no controle remoto, olhem direto no meu drone lá, o final do controle remoto é 0.38 e o do drone é 515, então parece que ela é um pouquinho mais atual do que fala na DJI. E eu tive que chegar nessa versão aqui para conseguir ter os recursos. Lembrando então que a gente tem que atualizar o controle e o drone, tá? Para estar tudo andando na mesma página ali, certo? Essa semana que eu estou gravando o vídeo, eu participei de um treinamento oficial da DJI, veio um instrutor direto da China, o Cliff, que é um chinês ali sensacional, deu uma aula de uma semana, não, deu quatro dias de aula e nessas aulas nós utilizamos essa versão já na prática. Então, primeira vez que eu recebo da DJI um treinamento de recursos que saiu naquela versão. Então foi bem legal, pude testar na prática e vi que realmente faz total diferença. Então é uma versão que eu já usei. Aqui no Note, então, pessoal, nós temos todas as filters que saíram, todos os recursos, são seis recursos novos, tá? Que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou traduzir aqui, já vou ler direto em inglês, que é o primeiro recurso, né, ele vai melhorar na hora do drone decolar, pousar e também na hora que ele vai fazer as curvas no voo automático. O segundo recurso, ele desabilita os sprays em algumas áreas. O terceiro, ele melhora a operação do drone para ir e voltar, para resumir a operação. O quarto, é uma questão do template ali, das micras, né, do tamanho da gota. Então agora eu consigo saber o que é a gota grossa, é quantas micras, né? Então isso é bastante importante. Quinto, suporte ao DJI relay, uma ferramenta muito legal que eu vou mostrar para vocês. E o sexto, resolve um probleminha ali do RTK2. Então, vamos lá para o primeiro, então. Vou dar um play aqui, porque a gente vai ver o drone voando, tá? Então, por isso que eu vou dar um play para ver direto aqui no vídeo da própria DJI os testes. Então, o que que mostra esse vídeo aqui, pessoal? Bom, primeiro aqui, ó, em after, ali embaixo, vocês vão ter como é a versão agora. E o before, como ela era antes, né? Então, after, agora, before, antes, tá? Então, a parte de baixo é depois da atualização e a parte de cima como era antes. Olha como embaixo ele manobra muito melhor, ó. Olha as curvas lá, ó. E eu vou dar um pause aqui. Esse vídeo foi adiantado quatro vezes a velocidade de operação do drone, tá? Então, eu quero que vocês olhem para as curvas de um e a curva de outro. Olha agora, ó. Eu vou dar um pause. Vamos observar a curva do de cima e do de baixo. De baixo é muito mais rápido. Olha lá, ó. E o de trás, e o de cima nem começou. E olha lá como já terminou depois da atualização. O drone já tá pousando e olha o de cima lá, ó. O de cima ainda tá pensando onde é que ele tem que pousar. Olha o tempo. O drone ali já pousou na visão de baixo e no de cima agora que ele vai pousar. Olha quanto tempo. Dois minutos e seis segundos de diferença. Então, é um tempo significativo que eu vou ganhar bateria e tempo, né, pessoal? Tempo e dinheiro. Então, vale muito a pena. É o primeiro recurso ali que nós temos. Deixa eu voltar lá atrás. Vamos ver aqui, ó. O segundo, que é desligar os sprays em uma determinada área. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um talhão, né, e no meio do talhão eu tenho, por exemplo, vamos pegar a casa de arroz. Eu tenho várias taipas, né? Só que o drone ir até uma taipa para desviar, isso gasta muito tempo em bateria. E eu também não quero passar com o drone pela taipa com os sprays ligados, porque eu não quero pulverizar a taipa e só o arroz. Então, naqueles locais, eu não quero dizer que é um obstáculo para não gastar muita bateria, mas eu quero dizer que o drone pode passar por cima, mas desligar os sprays. Então, esse é um recurso bem legal. E como é que eu faço ele? Eu vou iniciar, mostrar para vocês aqui no controle mesmo do T20P, que é o mesmo controle do T40, ó. Eu posso selecionar um mapa. Então, eu vou selecionar um mapa qualquer aqui, ó. E vou dar um editar. Aqui eu vou fazer no retículo, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e adicionar na mira, que é a primeira opção. E olha lá embaixo o recurso novo lá, ó. Como é que eles chamam, ó? Área de não pulverização, ó. Aí eu seleciono ela, certo? E aí eu vou criar uma área aqui como se fosse uma área que o drone não deve aplicar, ó. Vamos pegar esse, pegar bem esse córrego aqui, ó, bacana, ó. Vamos adicionar que essa área o drone não pode aplicar, ó. Quando passar por cima dessa área, ó. Vamos pegar aqui, vamos lá e vamos adicionar. Deixa eu clicar aqui, deixa eu arrastar para ficar melhor. Olha só, então eu vou dizer que nessa área, quando o drone passar por cima dela, eu não quero que ele aplique, tá? Claro que aqui eu estou fazendo mais ou menos, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, né? Então, até para a gente não perder muito tempo aqui. Deixa eu adicionar um novo ponto aqui. Então, olha só. Se o drone passar nessa área, eu não quero que ele ligue os esguichos, tá? Se fosse um obstáculo, vamos botar um obstáculo para vocês verem a diferença em outro local. Vou vir aqui e vou botar um obstáculo aqui, ó. Ó, vou botar um obstáculo. Então, beleza. Então, agora, perfeito. Então, eu coloquei uma área que ele não deve ligar os esguichos, uma área de obstáculo. Vou dar um confirmar. Gravar por cima. E vou dar um utilizar. Olha só que bacana aqui, pessoal. Ele, aqui, ó, no obstáculo, ele vai e volta. E isso gasta muita bateria, ó. O drone vem aqui, para, manobra, volta. Já aqui, ó, quando está no branco, ele desliga os sprays. Então, se eu tenho um açude, alguma coisa no meio, isso vai melhorar muito. Acho que foi muito legal. Eu nunca tinha pensado nessa opção. Então, acho que a DJI mandou muito bem nessa opção aí. Então, o recurso novo que saiu é assim que utiliza. Bem simples mesmo, tá? Vamos voltar aqui, ó. O próximo que nós temos é a questão para resumir a operação ali, para o drone ficar mais rápido. Ah, e antes disso, olha aqui, ó. Aqui acompanha bem as curvas, ó. Aquele recurso que eu tinha dito antes. Olha só como o after, que é o depois, ó. Olha como ele manobra rápido, ó. E olha o before como é lento, ó. Ó, ele já está trabalhando. E o before ainda está fazendo a manobra. Ele já foi embora agora. Então, é muito mais rápido, tá? Bom, o recurso aqui, ó. Aqui também, ó. Ele mostra. Olha a diferença do pouso, ó. Como o pouso ficou mais rápido, ó. Então, olha só. O after ali, ó. Já está pousando, ó. A versão nova já está pousando. E a versão antiga, ele está lá ainda manobrando, meio quadradão, assim, né? Um voo bem quadrado. Então, ele manobra bem melhor, ó. Então, esse é o recurso também que melhorou nessa versão nova. E aí, vamos falar do recurso novo aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é a questão da retomada. O que nós temos aqui, ó. Em cima, nós temos... Deixa eu ver aqui a opção. Aqui acelerou 75 vezes, até pra ficar mais rápido, né? Pra gente entender melhor. Em cima, é a nova atualização. E embaixo, é como era. Olha a velocidade. O drone, ele calcula qual é o melhor trajeto pra voltar, ó. Então, olha lá em cima, como ele já está no meio do mapa e embaixo ainda não, ó. E aqui, eu quero mostrar um detalhe importante pra vocês. Eu vou dar um pause aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aqui em cima, ó. Ele parou lá. E aí, ele vai voltar. Reabastecer. E agora, ele vai começar de baixo, ó. Ele já começou pulverizando na linha de baixo. Ele não voltou lá em cima pra começar. E esse... E a versão antiga, não. Ele vai lá em cima e continua. E ali, ele ganha tempo, ó. Olha lá como vai terminar o de cima muito mais rápido que o de baixo, ó. Olha lá, ó. Já terminou. E o de baixo ainda está trabalhando. Quanto tempo foi ganho aqui nessa jogada, né? Então, faz muita diferença, tá? Então, cinco minutos praticamente de diferença. Ali está os tempos, né? Que eu ganhei. Então, um eu apliquei em 34 minutos e o outro demorou 29 minutos. Então, eu ganhei cinco minutos da aplicação. Isso é... Imagina, em cada serviço eu vou ganhar isso. Em cada seis hectares aqui, ó. A cada seis hectares eu vou ganhar cinco minutos. Faz muita diferença no final aí do meu dia, né, pessoal? Então, um recurso bem, bem bacana mesmo, tá? Vamos ver aqui, ó. O que mais que nós temos de novidade, ó? Além disso, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui pra ver. A questão das micras, né? Então, aqui, ó. Vamos pro controle de novo, ó. Se eu vier aqui iniciar e carregar o mapa, ó. Venho carregar o mapa, vou utilizar o mapa. Antes, pessoal, o que que acontecia? Nós vimos aqui, ó, no tamanho da gota. Eu vou botar a categoria antiga. Antigamente, ó, eu só tinha essa informação de gota. Extra, grossa, grossa, média, fina ou extra, fina. E agora, ele coloca aqui, ó, lá em cima, ó. O número, que nem, ó, 330, o M, que são a sigla ali das micras, né? O que que é uma micra? Uma micra é a milésima parte de um milímetro. É muito pequeno, né? Então, antes, lá no produto, na bula do defensivo agrícola, dizia assim. Pra esse produto, eu tenho que aplicar 200 micras. Ou seja, a gota tem que ter 200 gotas, né? A parte de 200 de um milímetro. Só que dizia no controle do drone, gota média. Mas e aí? A média é 200? A média é 300? Como é que é isso? Aí, então, a DJI percebeu essa necessidade de dizer no controle a micra. Então, agora, eu posso olhar na bula. Quantas micras precisa ter essa gota pra um defensivo? Ah, precisa ter 300 gotas. Aí, eu venho aqui, 300 micras. Eu venho aqui e coloco, tá? Então, isso ajuda muito. E eu até posso ocultar... Opa, saiu. Eu posso ocultar aqui, ó, a questão das micras, né? Clicando lá em cima, eu oculto ou mando ela aparecer que é o extra grosso. Então, isso aqui ficou muito, muito legal. E aí, eu posso dar um aplicar e eu vou utilizar ali, ó, 300 micras pra aquela aplicação. Então, achei que ficou top ali. Realmente, é essencial esse recurso. Faz diferença. O outro recurso, pessoal, é o suporte ao relay, tá? O que que é o relay? E eu quero testar isso em outros vídeos do canal, tá? O relay, pessoal, é assim, ó. É um equipamento que replica o sinal, né? Imagina que eu quero replicar o sinal da internet da minha casa. A gente compra aqueles adaptadorzinhos, né? Pra ele replicar o sinal. Então, eu vou colocar aqui a foto dele, ó. É uma antena que ela pega o sinal do controle e joga pro drone. Então, é uma triângulo... Primeiro, o sinal sai do controle, vai pra esse replicador e do replicador pro drone. A gente sabe que quem trabalha com os drones... E até botei em outros vídeos no nosso Instagram. Esse conteúdo até tá no Instagram, a distância que um drone vai. E lá no Instagram, arroba wdronesbrasil, é legal vocês nos seguirem. Porque lá eu posto muito conteúdo diferente do conteúdo aqui do YouTube. Então, e lá também tem valores de drone. Lembrando que a wdrones é uma loja autorizada, DJI Agricultury, né? Até eu quero aproveitar aqui embaixo, pessoal, na descrição. Se você quer empreender com os drones, tá pensando em comprar um drone e tá na dúvida, você pode fazer um treinamento online conosco. E aprender tudo sobre os drones agrícolas. É o mesmo treinamento que eu dou na entrega técnica. Então, vale a pena ali dar uma olhadinha nos treinamentos que estão aqui na descrição. Mas vamos lá. Esse DJI Relay, ele vai aumentar a distância. Aqui na foto vocês podem ver que ele tá numa haste, né? Lá em cima. Do rádio. Porque às vezes o drone, ele chega... Se o drone tá em linha reta, tá em visual com o piloto, ele não perde sinal. Em um quilômetro, por exemplo. Agora, se ele vai numa baixada, numa colina e some no horizonte, aí ele perde sinal. E aí atrapalha a aplicação. Com isso, o drone pode ir além da visão do piloto, que ele não vai perder sinal. Mas aí vão me falar, William, no Brasil é proibido voar além da visão. Sim, é proibido. Mas, mas, lá na lei fala que se tiver um olheiro com um radiocomunicador acompanhando o drone lá na outra ponta, é permitido. Então, isso é legal. Então, com duas pessoas, o drone vai ali, sei lá, dois, um quilômetro e meio, por aí. Ou, às vezes, em 500 metros ele perde sinal, né? E ele vai conseguir continuar trabalhando. Vamos assistir o vídeo aqui pra entender melhor do que eu tô falando, ó. Vou dar um play aqui, ó. Então, a gente vai ver bem aqui no detalhe. Olha só essa montanha. O piloto, com o rádio ali, o desenho do rádio, ele tá num lado. Mas o drone tem que pulverizar o outro lado também. Então, ele teria que criar dois talhões. E assim, ele não precisa. Ele bota antena replicadora e resolveu todos os problemas, né? Então, isso é muito, muito bom. Em aproximadamente, da gravação desse vídeo, em aproximadamente aí alguns dias, não sei bem, nós já vamos ter disponível pra venda esse equipamento, tá? Então, caso queiram já reservar o seu, também podem reservar. Então, isso aqui ajuda muito, tá, pessoal? A gente comercializa esse relay também. Então, aqui, ó. Ele vai subir, né? E vai conseguir descer sem perder sinal. Isso faz total sentido. É muito bom. Vamos ver um videozinho dele trabalhando. Olha só aqui, ó. Ele tá decolando, ó. Olha a distância, ó. 700, 100 metros, ali, ó. Distância, ó. 200 metros subindo, né? E tá indo, ó. Aqui ele não perderia sinal ainda, porque tá no visual, tá? Não perderia. Mas vamos acompanhar um pouco mais aqui, ó. Aqui eu já arrisco a dizer que o sinal já começa a ficar um pouco comprometido, mas não perderia, tá? Aqui já perderia. Agora já perdeu o sinal com certeza. Só que nesse caso, ele não perdeu. Por quê? Porque ele tava com o recurso do relay, tá? E por último, pessoal, não menos importante, nós temos ali uma correção, que é mais pra quem usa antena RTK, que dava um probleminha quando eu trocava a bateria do DRTK, da DJI. Mas então é isso, pessoal. Espero ter sido bem claro com vocês sobre esses recursos. São recursos excelentes que fazem valer a pena eu atualizar o meu drone. Depois que atualizou, faz um voozinho teste, verifica se tá tudo ok com a aeronave. Espero ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Se gostaram, dê um like, se inscrevam no canal. Isso me ajuda sempre a manter vocês atualizados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.